Se preocupar com a educação dos filhos é algo normal para os pais, mas será possível impedir que os pequenos se influenciem com as novas tecnologias? Para essa família americana, sim. Blair e sua esposa resolveram levar uma vida como se estivessem no ano de 1986. Eles jogaram fora tablets, celulares e até o GPS. Tudo que os mantém conectados com o mundo é uma televisão antiga e um rádio toca-fitas. Eles tomaram essa decisão para estimular o convívio familiar, já que cada um ficava conectado em seu canto. Basta ver quanto tempo eles vão aguentar sem usar hipóteses. Quanto pequenininho dá para controlar, mas depois... ... E aí